MÚSICA 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 R Usada Pocais MÚSICA Juntada Junto ao mar eu acredito, junto ao mar eu acredito, que estou mais perto de mim. À beira do cais quem me veja conhece, só é tal que não se esquece que é do mar que tu virás. À beira do cais tenho meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que o dia voltará. À beira do cais quem me veja conhece, só é tal que não se esquece que é do mar que tu virás. À beira do cais tenho meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que o dia voltará. A beira do cais tem meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que o dia voltará. A beira do cais tem meu destino. A beira do cais tem meu destino.